Fala galera! A ordem do dia é pelada. Pelada. Pelada é um adjetivo que significa que está naquilo, mas não é o caso agora. É quando você quer jogar futebol com um grupo, ou no parque sem jogadores de futebol, ou algo que traz as pessoas juntos, ok? Lembrem-se que os brasileiros gostam de jogar pelada na rua, na praia. Você quer jogar pelada com mim? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau.